Lojas decoradas e música ao vivo na porta. Depois de três dias fechado por conta do carnaval, o comércio em Goiânia teve que usar a criatividade para atrair o consumidor de volta. Dona Deuzelina estava namorando um fogão novo. O meu já está bem bastante usado. Enfeite, música, podem até chamar a atenção, mas o consumidor estar atrás mesmo é de preço baixo. Essa rede de lojas e eletrodomésticos garante que nesse quesito ela caprichou. Com até 50% de desconto em alguns produtos, com parcelamentos até 10 vezes sem juros no cartão. Demos parcelamentos também no cartão e no carnê em 12 vezes também, da mesma forma. Dona Valdivina gostou dos preços, quer comprar, mas ela é dura na queda. Tem dias que eu escolhi, hoje eu vim para ver se a gente fecha negócio, acho que vai fechar sim. Josimar também deixou para fazer as compras depois do carnaval. Os preços são muito bons. A rede que ele escolheu para comprar os produtos também diz que caprichou no preço e nas condições. Tem produto sendo vendido em até 24 vezes sem juros. O Ebert também segurou os gastos no carnaval para comprar um celular novo. Eu preciso já trocar porque já está ficando um pouquinho velhinho, aí temos uma olhada já nos preços. Olha só, para quem não gastou todo o dinheiro no carnaval, é uma boa oportunidade para encontrar promoções e produtos mais baratos. Seu Carlos César fez isso e conseguiu comprar um produto no bom preço. Isso, exatamente. A gente vai esperando essas festividades passarem e aproveitar as promoções. Essa é a dica do senhor? Com certeza, para todos. Com certeza, para quem não gastou o dinheiro no carnaval para comprar um produto no carnaval para comprar um produto no carnaval para comprar um produto.